E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, eu sou Lolo HD, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziadinha, então bora lá reagir aos fatalities absurdo das batalhas, bora, 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 bora. feed, bora, 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 bora. 1500 atrás anos, portugueses aqui chegaram e depois eles olharam e veram que os índios já estavam, eles estuparam as mulheres dos índios e dominaram toda essa nação, em troca eles deram um espelho, isso se chama miscigenação. Aí o tempo foi passando, como os escravizados mandam impõe sagaz E desde que isso aconteceu, não faz tanto tempo, 300 anos atrás Hoje em dia nós tamo aqui, dando sangue pra mudar nossa vida Dere que nós precisa de você, se defender do Black e a gerar toda perdida Te mando na aldeia até na norte, ouvi quase um verso de suporte Era o Zindy, senão você não é MC E na tribo da aldeia, pote lá e eu vou subir Falando nova geração, nem não neguei, mas agora você vai perder pra mim Desculpa, só um modo, hoje eu vou te matar Se não fosse o Negrela, você não ia ganhar Mas cê só sabe gritar E a rima boa, quando cê vai mandar O seu corpo no chão, e sua alma pra cima Sem presença de palco, não pretende estar de rima Só que você não mostra essa proposta Sabe que agora o Tiago vem na sua cara falar que cê é um bosta Eu reconhecido por ter um pai, playboy Essa que foi a sua proposta Eu acho que ele esqueceu que as quatro maiores do Brasil tá nas minhas costas Porque antigamente eles davam bora para vacinão Hoje em dia já mudou, por isso cê cai em contradição As quatro maiores tá nas suas costas Por isso agora isso é hipocrisia Se eu rimasse quando o Tiago rima eu não arrumava narizão Por que que cê não tá arrumando nada hoje em dia? Mas eu sou eu, sou a sua defensa ali na neque É o Negrela, nova geração do Finis de Rim Mas não é de tempo que você tá aqui, mano, tem quanto a perante a base Há sete anos, até eu perdia pro Tiago na primeira fase E hoje eles pedem pra nós na segunda E hoje o Pecão no Playboy vai sair daqui com meu pé na bunda Sabe qual o programa, parceiro? Essa daqui é improvisada Pra que poder você tá fudido, se não fosse meu nome, você era chata Sem desmerecer, você nunca vai enriquecer Falou que nós vai embora na segunda, mas quem perdeu o primeiro foi você Então cê falou até do meu pai, né, meu mano, acho que cê não desmerece Mas a parte que ele ajudou vários MC que passavam fome, acho que cê não conhece, né, cruzão? Repara nessa vibe, se não toca detrás, tu nem sabe fazer freestyle Essa é a verdade, tô cansado de te bater na tua modalidade, pô É isso aí, tem que respeitar quando é chuler MC Ô Prêmios, pra mim tu é idiota, vim cobrar um resultado roubado do RJ Calma meu amigo, sempre deu seu time A resposta é primeiro pra você, você deu falha Se não tiver detrás de não vai ter falha E se não tiver gastação, você não tem batalha O que é grande? O que é grande? O que é grande? Porque essa lenda que você não tem Vida do Manchester City, você entendeu bem? E sempre o INID, só ganha com a assistência de alguém O que é isso? 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 Trenos vs Illusão Prenos vs Illusão A da Vê Calma Sua rima funda Eu já vou rimando Minha guima é vagabunda A minha guima é vagabunda Vai apanhar de Itaquera barra funda Não, eu sou uma coisa que eu posso, meu é RIPSE Sabe que eu tô rimando, rachicha, vixe, vixe Então, sou tipo a igreja nesse beat Então vou ser capã do Gênesis pra Apocalipse RIMA DE QUEM? 2, 1, RIMA! Apocalipse, não, porque eu sou o começo Eu vou rimando, sabe, agora eu não desmereço Cala a boca na minha vez, puta que pariu Se o luz não fica quieto, Apocalipse Cê não viu, mas quando eu tô rimando Cê sabe, eu vou andar norte até as ril Então cê sabe que isso é Brasil Te mato no decode, xiu, isso não é drill Não, não, eu sei que não é drill Calma, cê vai andar norte até as ril Mas você esqueceu que o Breno tá tranquilão É batalha da leste, eu te ganhei no sabadão Eu sou o meu aliado, eu lembro da inforça Era sábado animado, até porque cê sabe Que eu fecho sincética, te cortei Rã-tão-tão-tão Radan-tão-tãostorm farmacê Also Part sulfurOur Rã-tão-tão-tão Abran-tão-tão 3, 2, 1... Riman! Rã-tão-tão-tão-tão, dam-tão-tão Sabe que eu já vou rimando agora it's eternal clone Até porque cê não tem a métrica Rã-tão-tão-tão-tão É o massacre da rimelética RIME ELÉTRICA RIME ELÉTRICA RIME ELÉTRICA Sabe o nome espanco Até porque os caras já gritaram Isso não é banco Só que você apanha e você fica em branco Ele grita aaaai Branco RIME ELÉTRICA RIME ELÉTRICA Só bora Brenos versus Maria Deixa o like e se inscreva no canal 3, 2, 1, RIME Rainha do Detroit aonde? Se quando Brenos rima que você se esconde A batalha que você representa Representa sua morte Essa é a Maria mas vai acabar sem morte Enquanto Brenos tá no leste te amassa Faz a guima que é boa Você é mó cabaça Sem maldade Como é que pode? Sempre erra no flow E fala que é Detroit Na verdade não Cê não me ensina Cê não passa de um pisão Cês perceberam que é o medo do abandono Descobriu que tá rainha Tem medo de perder o trono É foda Porque eu não mando bem Ei! Na minha frente não foram ninguém Sinceramente, terceiro Eu venho da Norte Hoje é pela sua sorte Hoje é sua morte Eu amo as estrelas sim Sem maldade Hoje agora eu vou causar seu fim Ah! Então já se acostuma Olha aí a estrela E bate a Maria Então vai virar mais uma Oh! 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 Ah! Oh! 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 Eu vou virar mais um e todo mundo é estrela Por isso mesmo que o versado não é oriundo Só que parceiro, você também pode brilhar o céu Ah, tem espaço pra todo mundo É todo mundo Ah, eu sei, mas eu sou de outro mundo Sem maldade agora eu já cloro A diferença da estrela pro meteoro A diferença da estrela pro meteoro e você cai Por isso mesmo parceiro, pra sua casa você vai Você entendeu? Que você cai igual o céu, Jofai Você é o meteoro, é o mistério que sempre cai E o ritmo sem gol Sem maldade o Brenos começou Foi o que você faz, o Brenos que te ensinou Vou parar na minha casa, na minha casa eu já tô Mano, o Brenos amassa o Detroit, mano Que isso, mano Gang, 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 mano Que isso, gang, gang, total Se eu quero seu parceiro, você é minha vítima Então, por favor, pegue a água pra quem cita Isso mesmo Ah, ah, ah Por isso mesmo Você entende o que eu faço com amor Seja pura com um bom receptor Ah, ah Ah, 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 ah Não acabou Ah, eu não sou um receptor Eu faço aqui, mas quem é fantaia é com amor Chegou a visita Eu vou pegar água Porque você perdeu, então vai afogar suas mágoas Na verdade eu não perdi parceiro que essa é a rinha Você tá contando com o ovo lá no cu da galinha Por isso mesmo não importa Você entendeu? Depois do segundo round Você vai ver quem que se fodeu Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warspa seguir me improvisada Você tem um sabre de luz Mas você não sabe de nada Gênio demais Gênio, mano Abissal Surreal, Breno Abissal, mano Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei só pra Tá, você tem que ver Mas tem que se fodeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu, mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui me é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra você Gênio demais Não tem como O puto de Paris Quando o rimou a imprível Cê quer confiar Alfa dos outros Se fodeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz Eu, tô, eu Mas calma Trouxe a Michigan Raupau, paupau Porque eu trouxe a minigun Aí Sai o outro Tem como não Absurdo Abissal Abissal, mano Mas você não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Você é Joleno E eu um fã Oh Dê o meu beat Você tá certo Trouxe o tubarão Um beat Muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar O cara que tá comendo Na minha mão Abissal, mano Abissal Monstruoso Absurdo Gênio, Breno É isso Eu não tô comendo Eu não tô comendo Na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela volta Da ração Você acha que é bom Só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show Uma noite coliseu Esse mano me escolheu Nessa você se fudeu Tá ligado no tamel Quero que se dane, mano Você tá achando que você é tudo isso Na ideia te mato Você não veio pra fazer serviço Eu vim pra te dar trabalho Mas não entrego currículo Tô nas ideias, mano Somente eu cubico Nela agora eu dilacero Não é só isso Você acha que é tudo isso O dois a zero Não vai ser repetido Mano, sempre eu dou o meu melhor Venho não perdendo É o meu serviço Evolui, não sei igual a você De maior pior Já entregou tudo E não rimou nada Foi uma piada Porque eu sou sagaz Você perguntou se eu sou tudo isso Eu sou tudo isso E ainda bem mais Mano, me servindo Que eu te desafio E tu é infantil Meu cristal é sutil E na tua mente E as tuas palavras sumiu Tu falou de trabalho E currículo Mano, aqui não tem surpresa A e B Você nunca foi bem-vindo Na minha empresa Tu não é qualificado Lá do Ben Era fodido, magrão Qual é o teu lado? O meu lado é da rua Daquele que você não entende Eu causo um incômodo Mano, o A ficou com os empresários O B é autônomo Nós vai te dizer E quando você acha que você é um montrão Fica pagando pra ser de patrão Você pega a visão Hoje nós vai derrubar Um reizinho por vez É só os pião Não vai derrubar E nem vai encarar É por isso que tua rima Detuda tua mente E ela tem limite Espero que me evite Mano, eu que mando agora nessa city Empregado e patrão Eu sou o lobo de Wall Street E vai morrer com a ganância O 20 bate, mano Sua esperança da ânsia Você acha que você vai ver isso aí? Meu parceiro, eu já passo por cima Entrei na rua como jovem Aprendiz e virei o CEO dessa rima Ae Boa Só bora Só bora O senhor da rima É o nosso freestyle Porque na batalha Somos empregados Falou que eu morri no meu ego Na base Eu sempre acompanho Cada um morre de uma forma Você é otário E morreu com seus sonhos Não Com meu sonho Eu vivi Com meu sonho Eu nasci Toda vez que o MC Falou que me matou Com meu sonho Renasci Nossa Ele amassou Abissal Um monstro Salou Deixa o live Sem lista Bora Eles pensam muito Sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta-ni Nesse momento Mano Como o MC Eu não ligo Se eles pensam que é esquisito Vários querem Se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado mano É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quanto chega aqui Nem tudo da roda Acha que é foda Cita várias letras De outras músicas Eu faço minha rima Ela é na hora Mesmo no cena Mais da hora A parceira é única Sabe o que é Eu penso bem diferente O que é fora da caixa O beat batman Às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero Nem as frases de um quebrada É as frases de um quebrada Mas esse também é O depoimento Refrecante Igualmentos Quebrando tabu E argumentos E seus pensamentos Aê Eu me vou só assim Daquele jeito Cê tá ligado meu mano Que você falou que Você é único Né rimar em literatura Quebrar seu armamento Único O Zé de é assim Eu quebro Esse cara de improvisação Sou a disceção Alterando o flow Fazendo a equação Eu sou o X da questão E combustão Elevação meu irmão Tá ligado o que eu vou falar Não adianta me encarar E gritar Tem que ter informação E verbo pra trocar Eu tenho Eu tenho muito verso Muito argumento Muito pensamento Igual que você diz quebrar Meu parceiro Desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo Pra me levantar Amassou mano Magrão amassou rapaziada Sinistro Daquele jeitão Vai querer me matar Mas esse é que é o proceder Aí reizão Quer tomar meu lugar Mas se contenta Você é o próximo Marcado pra morrer É daquele jeitão É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rimo pras pessoas Eu nasci destinado Senato destinado Eu nasci predestinado E meu futuro Não tem dono Meu parceiro Quando marcado pra morrer Ele não morre Através do hip hop Somo o trono E essa é frase de outro cara Numa música Que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui Na minha atitude O que é o trono Tá ligado Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono É o rei Que você carrega Na barriga Não É isso aqui Meu mano Mas freestyle É compromisso O teu trono É teu vaso sanitário Escrevilha Tá cagando Mas não cague No improviso Mostro 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 Esse é o trono Que rima ב�vó Que rima Quanto crie O cara De mal Tô olhando No meu olho Pode crer Observe O brilho No olho Que você Nunca Vai ter Não mesmo Porque o brilho Que você Tem De derrotado O meu brilho É o cara Que foi frustrado Da volta Por cima E tem Conquistado Agora Você vai Ver qual Que é Fita Porque Mano Vai Daqui Por Jaz Você Não vai Arrumar Nada Vamos embora, vamos embora. O magrão tá amassando, hein, mano. Vamos embora. O magrão inspirado, hein. Mano, o magrão tá amassando. Você sabe que esse cara é um fudido. Poxa, ele foi horrível. Fala o nome de um conhecido. Já que é pra falar de quem você vai ficar no bolso, pode crer. Você sempre vai ser uma cópia do JB. Verão que isso é uma cópia de você. Respeita o neguinho e tudo o que ele vai fazer. Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão. Uma rima do César, duas rimas do magrão. Sinistro, mano. Magrão, maçã. Bora. Prado versus Barreto. E te amassa dentro desse ringue pra representar da família. E a girassol, você pode me pôr na sua mira. Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira. Só que essa planta é verdade. Por isso eu te mato na linha. É hoje que o monstro da norte vai morrer por uma florzinha. Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera. Sou inofensivo. O gancho, ele vem. De onde cê menos espera? Essa rima é minha. Cê tá me copiando. Mandando essas horas rima que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mac feliz. E aí, florzinha, eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mac feliz. Não é onde você tem tom. Só que o Mac também tem um brinquedo. E o meu é de furar moletom. Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor. Cê mandou as rimas minhas. Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave, vou batendo em você. Sem maldade, eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Pode atirar 20 balas do meu peito. Que se não acertar nenhuma da minha cima, eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito pra te atirar nesse show. Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpou, grimpou. Tá entendendo? Eu só faço o meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grimpou, grimpou. É o TBC de Guarulhos. Só flow, só flow. É louco, velho. Prado destruiu, velho. Mostra, meu lado. Porque a vitória do Prado é que é muito notória. Você tem o flow, tem presença. Mas o meu tio tem história. E o TBC da Norte? Eu não acho tão legal. Por dentro você é um menino. Por fora, marra e cara de mal. Essa parada. Tá entendendo? Eu sou cabra da peste. É da hora que você é cara de mal. Eu sou a cara da zona leste. Sim, isso. Agora, o Guri versus Johnny. Rimas em 3, 2, 1. A vida não é resort. Essa é a contagem regressiva que a plateia faz. Pois sabem que vem sua morte. Você não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros estão no bolso. Hoje você acaba parando no meu caralho. E é bate e volta, tá? Vem. Vai me guardar no bolso. Olha que ridículo. Mas aonde que você vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente e meu título? Não adianta reclamar não, ô arrombado. Você tá achando ruim? Faz assim. Manda o pix pro jurado. Jamais vou te explicar. Se não gostar do voto do jurado, eles tão ali é só desafiar. Por isso agora, meu mano, isso não me convém. Manda o polém. Quis gargurar no meu bolso a sua postura. É uma pena que você não tem. Essa rima do Johnny foi absurda, mano. Ele amassou o goleiro. Agora eu entendi, mano. Rimas em 3, 2, 1. Ele ficou todo desesperado. Agora me fala o que adianta. Ele não tá entendendo o meu mano. Pra casar você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto. Por isso que almoça e janta. Leva uma doa, olha pro Orochi. Que o ovo dele tá parado na tua garganta. Rimas em 3, 2, 1. Constrói, carai. Sou suporte, não. Eu também não sou suporte, cuzão. O nome disso é freestyle. Eu chego lá pidando e te mostrando cada detalhe. Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle. Eu não tenho rimado de suporte. Eu tenho título com postilame. Viro que não adiantou nada. Por isso que ele não avança. Ele não entende de nada. E não é missa inteligente. Ele só se cresce como homem. Se estiver na frente de criança. O cara do 10 anos de corre. Tá vendendo na minha frente. Sou rimado e porada. Você é meu saco de bocada. Você sabe? Eu sou da tropa do Leléu. Mas tem criança e tu apoio mais do que o Samuel. Mais que o Samuel. Mas é o tipo... Isso que é esse pé. Sabe como vai ser? Por isso eu vou bater em você na hora do rush. A insabotagem que tava te delineado. Vou bater na sua cara até você tá usando o blush. Por isso que eu vou te matar. De uma forma que o Samuel não imagina. Sabe a maquiagem que esse insabotagem usa? É a famosa base da Virginia. Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando. Quando ele tá versando. Só que você tá banhando. O Samuel tá te batendo. Tá ouvindo a plateia. Pamela tá vibrando. Ela fala da minha base. É kamikaze. A base da Virginia. O único rock do teu trio. Você contando com ovo no cu da devizinha. Como no cu da devizinha. Não. Você sabe que é assim nessa sessão que eu vou. Samuel. Você sabe que é assim. Por isso que o Willis de Deus amassou. Base. Você fica no quase. Essa é a miragem. Um suco na sua cara. É bem melhor que maquiagem. Bem melhor que maquiagem. Eu acho que não. É batalha de rima. Não de agressão. Então você vai parar no chão. Quando eu faço a levanta de improvisação. Sendo que você mandou duas. Eu mando duas. Essa é a improvisação. Então a base é da Virginia. Se você falar da minha Maria. Você vai se ver com os ilusão. 3, 2, 1. Eu vou me ver com os ilusão. Não. Sabe como é que eu vou falar. Nossa. Quem roubou o sol. Você tava nas branquelas. Os ilusão atreus. Que parou no seu lugar. Né? Agora eu vou falar. Você sabe que você nunca compete. Calma, calma. Chocolate branco. Na luz do sol. Sei que cê derrete. Só que você não é inteligente. Faça o verso que é eficiente. Eu vou derreter na luz do sol. Você gaguejou. Quando rimando na minha frente. No. Onde passado. Meu bem. Meu bem. Por isso que agora cê toma no cu. Você não representa outro do Cris. Só pega o telefone e vai ligando pro Dudu. Vai ligando pro Dudu. Esse é o neckline. Você liga pro Dudu. Você vai no Manuco. Depois da batalha faz um FaceTime. E é desse jeito que a gente faz. Na moral, vê se cê pode. Eu sou tipo o Cris. Vou bater na sua cara e transformar em pagode. Ela é tipo todo mundo. Quando rima isso que eu não entendo eu faço disciplina. Por isso eu bato e maltrato. Toda vez que eu faço sina. É que você não entende. Por isso que eu faço verso kamikaze. Então vou ligar no FaceTime. Me tio Bob. Mateu primeiro e tu já trajo da segunda fase. Samuel amassou. Samuel amassou muito. A barata. Big Mike versus Black Panther. Big Mike versus Black Panther. Michael Gordo trouxe o seu primeiro nacional. Campeão nacional. Você é o MC Posse. Eu sou a sua barreira. Cresce em 2012. Eu vou fazer história. Não é de mais sem ideia. Fazendo história eu ganho na primeira aldeia. De novo sua entonação. A tática dele é essa. Vocês prestaram atenção. Aí ele foi marchando embora. É o andar do Negrela. Quem não rima no ringue. Desfila na passarela. Big Mike e Black Panther. Estão amassando. Só bora. Rimas em 3, 2, 1. Rima. É no rimão no ringue. Desfila em passarela. Também sou acostumado a matar esse Nutella. Não é de passarela. Você é um sequela. Porque eu sou Black Panther. Ele sou a voz da favela. Ei! Ele é a voz da favela. Não vira nem seu nome. Quer pula na garela. Imitando o Johnny. Enquanto a inspiração. Eu tô mais pro Zulusão. Quem nasceu pra ser Negrela. Nunca vai ser Negrão! Demorou falar que eu imito o Johnny. Posso imitar, mas eu sou sujeito homem. Já que eu sou o Johnny, eu vou falar pra tu. Eu vou descer do palco pra enfiar pimenta no seu cu. Vai! Pimenta no cu dos outros. Papo de federastia. Esse cara Negrela. E fala que é cria. Te espanquei na minha quebrada. Quando cê foi em codia. A pimenta no seu cu. Tá ardendo todo dia! 3, 2, 1... Mas eu já volto. Nesse beat você vai perder. Me bateu em Clotinha, mas hoje vai se fuder. Já perdeu na aldeia. Olha o pretexto. Ou seja, pimenta no cu dos outros. É refresco. Até favorito, só que agora se fudeu. Eu mando só uma rima que você não entendeu. Porque hoje você vai conhecer o Céus. Eu já espanquei o Orochi. Imagina o que eu não faço com o Neo. Tá bom, mas olha, o Neo é o MVP. Só uma notícia, o Orochi não tá aqui. Ou melhor, eu vou mandar pro povo. O Orochi tá ali do camarim. Já pode ir lá babar seu ovo. Por que que eu vou babar o ovo se eu ganhei dele? Agora nessa base, meu mano, se assemelhe. Eu não vou babar ovo, ô seu imbecil. Eu ganho coisa do Orochi, coisa que cê nunca conseguiu. Aí família, humildemente, agora eu vou rimar. Se eu falasse do Leozinho, ele ia começar a chorar. Tô falando do Orochi, eu rimo o tempo inteiro. Eu vou levar seu corpo lá pro Rio de Janeiro. Não, leva pro Rio de Janeiro aqui em Brasa. Porque se levar agora, eu me sinto em casa. Cê falou do Leozinho, olha só que coisa veia. Cê já tá falando os dois aqui que levantou a aldeia. Ah, tá vendo? Sem simpatia. Agora ele se doeu, vocês viram a hipocrisia. Então, amigo, você não deu duro. Você levantou no passado e nós manteve no futuro. Ah, cê manteve no futuro. Só que agora, né, meu mano? Aqui já tá obscuro. Mas esse foi seu erro. Aqui é o seu demente. Cê morreu no futuro porque esqueceu do presente. É, eu esqueço do presente, mas isso não foi vão. É por isso que agora você vai ficar no chão. Você tomou uma surra na improvisação. Toma, JP, já pode fechar o caixão. Eu gostei mais do que isso, tenho coração. O guri vai falar que nós não tem a rima, nem fome, nem a construção. Eu sou verdadeiro. Rimo pra tu, pros filhos, pros netos. Porque eu também já vi um pedreiro que era mais inteligente do que um arquiteto. Isso aí que você não compreendeu. Por isso, sendo completo, eu souberto. Deixou para mim e você se pudeu. Um pedreiro que você não entende. Que ele era o negre e o desenrolo. Eu que sou o pedreiro dessa cena. Amassando você tijolo pro tijolo. Tijolo pro tijolo, cê não fala sério. Você já tá ligado que agora, meu mano, você nunca tem adultério. Mas eu tava aqui quando não tinha microfone. Agora eu já falo sério. Eu que rimei tijolo pro tijolo. E olha hoje, nós fez um império. Eu, esse cara é ligado, minha galera é nota. Esse cara aí na minha frente é um idiota. Na verdade, mano, eu acho que cê é pedreiro. Porque escreve a decorada dentro do bloco de nota, pô. Cê tá ligado que eu sou engenheiro e ele é o peão. Sabe por que? Eu já jogo a ideia e ele termina toda a construção. Mas você não encaixa no beat. Por isso agora sentiu a dor. Na batalha eu não mato o Bob. Mas eu matei o Guri Construtor. E aí, caralho? Tem vibe não? Hoje eu mato você, tá perfeito. Pra cada um eu tenho um caixão. Guri Construtor que era um desenho. Bob, o Construtor, eu te mato na rinha. É outro desenho que cê conhece. JJ, o jatinho cheio de cocaína. Guri, cocaína, te caco. Não entendeu? Agora eu vou dizer. Cê veio me chamar de vitimismo assim. Colocar uma rima na rua. Responde quem é você. Quem que sou eu, meu mano? Acho que agora você não entendeu. Essa cafeta por isso que agora cê sabe. Na minha frente cê morreu. Quem que sou eu, né, meu mano? Sabe que agora a pretéia te rejeita. Quem que sou eu? O cara que levantou onde cê fez. Então, Guri, cala a boca e me respeita. Não consegue nem ficar sério. Porque sabe que isso aqui é piada. Porque o Thiago, quando não tem rima, ele vem. Vou dar uma carteirada. É sempre assim. E quando não é isso, é uma rila clichê. Mas agora acho que cê morreu. Então a vítima, no caso, é você. Construir pra depois instruir. Se o instrutor vinho te instruir. Não adianta nada, mano, você ter os seus erros na rua. Se hoje você não vê um parceiro de mim. Não tô rei, não tô mim. Por isso que eu falo pra ti. Tava disposto a assassinar o bosta do teu parceiro. E ele falou, me salva teu conselho de coelho. Eu nem precisava responder. Porque a voz de Deus também é a voz do povo. Por isso que eu vou falar de novo. Essa porra é uma navalha e agora eu te depolo. O Thiago chama pro desafio. E quem tá correndo é o merda do Apolo. Jamais, 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 jamais. Eu falei para o Apolo. Tira lá o hipopá. Por isso que agora é o guite assassina. Porque eu sou péssimo em jogos de azar. Só que eu sou ótimo no jogo que é de rima. Eu te falo, mano, essa é a de dupla. Por isso que eu resolvo agora e não depois. Da hora, pode juntar com o outro. Porque eu não arrima só pra poder matar o pai. Você não entendeu porque agora é por engano. Como que você vai batalhar os dois? Viramos amigos depois de inimigos na sete anos. Agora o meu mano não é por engano. Você entendeu porque agora ela se incomoda. Você não lembra da rima do JP? Eu creio que o preto nítio deu ganhar na porra. A rima é de quem? A rima é de quem? A do JP. Achei que era do Nel, mas vamos lá. Rimas em três, dois, um. Tá pronto. Então tamo aí pra subir a rima da sete anos. Eu nunca faço pano, cê nem é por engano. Na verdade é como se fosse um flashback. Que agora aqui na sua frente eu já sei que eu tô explanando. Você não entendeu? Que a ideia aqui é mais louca. Alguém leva uma toalha para o JP? Porque o ovo dele tá entalado aqui dentro da sua boca. Diferente de você, mano, tá ligado por ser campeão. Eu tô sempre focado na folhinha. Eu lembro do que você fez com o Jhonny. Cê não respondeu. Fica falando nas entrelinhas. Isso que você quer fazer na minha, mano, você sabe muito bem. Eu e JP é título de MVP. O guri pode esperar lá o ano que vem. Mas abre o YouTube e vai ver os comentários. Por isso que agora se arrumou caô. Sob MVP você ganhou roubado e já tá também. Veja lá quem te ganhou. Depois cê fala desse próximo ano. E eu falo que você é um papa robo. Eu não tenho um colar no meu pescoço. Mas eu te garanto que eu sou um MVP do povo. Olha, gente, humildemente. Ele falou que ele é um MVP do povo. Eu sei, sua rima é complicada. Eu faço simples, eu faço ponto no outro. E é por isso que eu vou rimar de novo. Cê sabe bem que cê vai respeitar o moço. Aí, meu mano, ano que vem cê vai ganhar. Esse ano cê me respeita porque tá no meu pescoço. Rapaziada. Cê sabe muito bem que o lino elabora. Por isso que eu vou batendo, mano. Cê sabe muito bem que eu não sou a fauna. Mas o meu verso hoje aflora. Cê tá entendendo o que eu passo? Já faço isso daqui, meu mano. Cê vira freguente. Até porque eu que vou batendo, mano. Cê sabe muito bem que essa que é minha vez. Calma que eu tô nesse instrumental. Falou de coração, pra mim você é o arrombado. Fala de coração, só rima é decoração. Decoro aqui hoje, eu tô um mano acelerado. Então cê para. Cê não chega com hoje, cê compara. Cê clima, pressa. E agora eu bato na cara. Por isso que eu vou chegando, não acabou minha firma ainda. Então você sabe que a verdade se trancar. Então cê para. Para, para, para. Que eu vou chegando, mano. Cê vira freguente. Não compara, não compara, não compara. Não compara em dois rounds. Eu fiz muito melhor do que você fez. Você falou que eu ia fazer muito melhor do que eu fiz. Faço o verso que é raiz, você morre por um dia. Porque toda vez que eu faço isso, eu rezo o compromisso. Toda vez que eu mando foto, eu vou nem ficar feliz. E quando eu tô no compromisso, a minha rima que é verdadeira. Que se guiar, arranca a minha sainha. Se você arranca, ela é o coco de bananeira. Ei, ninguém está me entendendo. Faço o freestyle, rima atrapalha. Você pode coitar o meu pé, que você nunca vai parar a minha caminhada. Você está me entendendo. Faço o verso de apela. Porque toda vez que eu faço isso, eu mando um salve para fazela. Porque eu tô no compromisso, eu vou matar esse Nutella. Pelo visto, ela é visto que não veio. Então ela trouxe o filho dela. É isso, rapaziadinha. Batalha da hora. O Lina ali amassou, o Dereck. É isso, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. O que achou do vídeo. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Em nosso lugar de rapaziadinha. Tamo junto. É nóis. Falou.